Ok pessoal, então vamos dar continuidade com nossas aulas. Vejam que nós vamos então acessar agora novamente o Python. E agora quero mostrar então um pouquinho sobre operações matemáticas aqui para vocês, tá certo? Então vejam bem aqui, como que nós poderíamos fazer. Todo mundo já trabalhou com as operações matemáticas e provavelmente vocês não são novatos, já vieram de outras linguagens de programação, mas quero estar mostrando então aqui no Python como que você pode estar trabalhando com isso, tá ok? Então por exemplo, as operações matemáticas, então eu quero somar, então vem aqui 4 mais 5 aqui, vocês vão ter a soma, certo? Então 4 vezes 5, vocês vão ter então aqui a multiplicação, certo? O 2, por exemplo, eu quero fazer então elevado à exponenciação, tá certo? Então como é que tu faz, por exemplo, 2 elevado a 3, certo? Usa 2 vezes o asterisco, certo? Que deu aqui o 8. Então são tudo coisas que tu pode estar fazendo sem nenhum problema. A subtração, tá certo? E também, é claro pessoal, até a questão do resto da divisão, né? Se você pegar, por exemplo, e dividir o 10 por 3, você vai ter um resto de divisão, tá certo? Como é que tu faria isso? Então por exemplo, pegar aqui o 10, bom, se tu pegar aqui o 10 dividido por 3, se tu pegar aqui o 10 dividido por 3, você vai ter aqui, tem aqui um 3.33, tá certo? Deu aqui uma dízima. Se tu quiser pegar então o resto da divisão, você faria aqui o 10, percentual 3, certo? Aí você vai ter aqui então o 1, certo? Indicando então que eu tenho aqui um resto da minha divisão, que é 1, tá certo? Então na verdade pessoal, isso aqui é nada mais, nada menos do que cálculo matemático, tá certo? Ah, acho que eu não mostrei já a divisão. Então pessoal, todos aqueles cálculos matemáticos que você conhece, você pode estar vindo aqui e fazendo eles normalmente, tá certo? Outra coisa, por exemplo, que tu tem que cuidar muito, por exemplo, que eu vejo que os alunos têm dificuldade, pessoal, e têm dificuldade mesmo. É, por exemplo, eu quero vir lá, quero botar lá um 2, 2 mais 3, vezes 2, dividido por 2, menos 4, certo? E daí, sei lá, vou fazer aqui um vezes 2, certo? Então, qual que é o cálculo aqui, pessoal? Então, a primeira coisa que tu vai fazer, tu sempre calcula, então, por exemplo, vai calcular esse aqui primeiro, depois esse aqui primeiro, depois esse aqui, certo? Para depois tu pegar aqui o mais ou menos, ou seja, tu tem que ver o que é realmente o que tem mais força. Então, às vezes os alunos chegam aqui, eu sempre que eu dava aula de algoritmos, eu tenho dificuldade em ver o que ele tem que calcular primeiro, tá certo? Então, tem que ver o que tem mais força. Eu calculo primeiro esse ou primeiro calculo esse? É claro que eu faço primeiro esse cara aqui. Então, seria o quê? Eu seria o 8, tá certo? Você pode até pegar esse cara aqui, se tu quiser, certo? Pegar uma caneta e fazer um cálculo. Então, o que nós faríamos aqui? Primeiro, tu ia pegar o 4 vezes 2, que daria 8, tá certo? Aí, o 2 dividido por 2, certo? Dividido por 2, que dá 1, vezes 3, que dá 3, tá certo? E aí, tu tem aqui o cálculo matemático, tá certo? A ser feito. Então, o que que tu faria? Seria 2 mais 3 menos 8, e aí tu faz o cálculo aqui, tá certo? Então, na verdade, isso aqui é uma coisa que tu tem que praticar, pegar a caneta e realmente botar a mão na massa, tá certo? Isso aqui, claro, que tu pode criar um arquivo para ficar melhor, né? Vamos copiar tudo isso aqui para dentro de um arquivo aqui. Ctrl C, certo? Me dá new file. Então, por exemplo, que seria o que nome que a gente poderia dar? Exemplo 2. Tá aqui o nome de exemplo 2. Cálculos matemáticos. Operações básicas. Operações básicas de cálculos, certo? Operações básicas de cálculos, ok? E aí, tu pode vir aqui, colar esse cara aqui, tu pode vir aqui, mandar trocar, então, todos os que são esse cara aqui para tirar, né? E aqui, então, tu tem aqui, ó. Tu tem aqui todos eles, ó. 4 mais 5. Tu tem o 4 vezes 5. Tu tem o 2 elevado à potência 3, certo? Tu tem o 10 dividido por 2, certo? Tem tudo isso aqui que agora seria simplesmente, vamos botar aqui, olha só. Vamos salvar isso aqui, executar ele. Agora, tu teve todos aqui exatamente os mesmos resultados. Se bem que aqui, aqui não é o interpretador, né? Então, aqui, o que nós falamos? Aqui você teria que colocar, então, aqui o print da frente. Ou criar uma variável, por exemplo, criar uma variável chamada soma, certo? Deixa eu só pegar aqui, este soma aqui. Ué? Cadê o soma daqui? Agora apareceu aqui. Deixa eu meninhar ele aqui. Então, o que nós faremos? Faremos o soma, uma variável chamada soma. Percebe esse. Aí, nós podemos botar aqui o multiplicação. Multiplica. Percebe esse. Certo? Nós poderíamos fazer também, aqui, a exponenciação. Exponenciação. Percebe esse. A divisão. Percebe esse. Ou, acho que eu fiz errado aqui, peraí. Esse aqui é exponenciação. Esse aqui é a exponenciação. Esse aqui é a divisão. Percebe esse. A divisão. Aqui, então, aliás, aqui é a subtração, né? Aqui é a subtração. Aqui é a divisão. Certo? Aqui, nós vamos fazer, então, aqui. Então, esse aqui vai ser o resto da divisão. O resto da divisão. O resto div. Certo? E esse aqui seria um cálculo comum. Certo? Então, como que nós fazíamos agora? Do jeito que está aqui, ele simplesmente tem o cálculo. Se tu rodar isso aqui, certo? Veja que ele não mostrou absolutamente nada. Para eu poder mostrar, teria que fazer aqui, ó. Print. Soma. Aí, print. Multiplique. Certo? No caso aqui, você vendo, testando esse cara aqui, você já vai ver, então, que ele já vai estar mostrando aqui, ó. 9, 20 e tudo mais. Eu vou mostrar mais um pouquinho. Print, então, exponenciação. Dá aqui um print, certo? Na subtração. Dá aqui um print. Na divisão. Divisão. Dá aqui um print. No resto. Da divisão. Certo? E também um print. Aqui no cálculo. Ok? Certo? E dessa forma aqui, a gente vai ter tudo isso aqui. O bom é que já vai ficar salvo para vocês. Aqui, ó. Tudo certinho. Claro, para ficar melhor, o bom seria você colocar aqui, então. Soma. A soma. Certo? Então, aqui. Mais soma. Então, aqui, agora, a multiplicação. A outra coisa importante aqui, como é que eu concateno isso aqui? Não é o mais. Inclusive, aqui já iria dar erro. Vamos fazer, vamos mostrar aqui o erro que iria dar aqui para vocês. Olha aqui, tá vendo aqui? Aqui já deu o erro, então, aqui na linha 8. Certo? Exatamente porque nós botamos esse mais aqui. Ele não conseguiu converter. Então, nós temos que botar aqui a vírgula. É a vírgula que eu uso para começar concatenando, juntando e mostrando eles. Agora, vejo que a soma deu 9 e a multiplicação deu 20. Tá certo? Então, agora, já que estamos aqui, exponenciação, certo? Vírgula. Aí, a subtração. Subtração. Vírgula. Aí, a divisão. Divisão. Aí, o resto da divisão. Dessa divisão. E para finalizar, então, aqui o nosso cálculo. Cálculo. Certo? Ok. Vamos salvar isso daqui. Exegutar ele novamente. E aí, você vai ter todos eles aqui, então, funcionando perfeitamente. Então, veja, pessoal, que não tem segredo nenhum. Muito simples. Muito fácil. Eu fico imaginando, para quem está começando, certo? A programar, a facilidade que é de você fazer isso aqui. Pessoal, realmente, é muito simples. Os cálculos matemáticos que você quiser, você vai conseguir fazer de forma muito fácil. Tá ok? Um abraço. Até mais. E tchau.